A Kali, como sempre, perdeu a linha na festa e tomou bronca da produção do programa. Bom, pessoal, vocês sabem que a Kali bebe demais. Inclusive, antes da festa, eles estavam tomando alguns drinks. O Shai perguntou se a Kali queria algum sem álcool e ela disse Não, aqui eu quero só com álcool mesmo. Ou seja, ela já vai pra esse lado de querer beber, como eu já disse pra vocês. Ela parece uma adolescente que quer aparecer bebendo. Ela não bebe porque gosta, ela bebe pra aparecer. Enfim, pessoal, aí iniciou a festa. A Jaque beijou o Lucas, ficou ali. Muito legal a vibe da Jaque, enquanto a Kali, por outro lado, estava caótica. A Kali ficava dançando, pulando, jogando cabelo, equilibrando o copo na cabeça. E óbvio que a Kali tem esse jeito mesmo durante as festas e é normal dela. Porém, deu pra ver que ela perdeu o controle quando ela foi conversar com o Shai. O Shai, inclusive, estava no maior love com a Kali. O Shai que odiava a Kali até então, né? O Shai utilizou o carro de som ao seu favor. O carro de som, pra quem não se lembra, dizia Kali, tome cuidado com o paiol. O Shai entendeu, então, que excluir a Kali do grupo paiol seria maléfico, né? E agora ele está ali, adorando a Kali, acomodando ela. Só que a gente sabe muito bem que essa mudança de comportamento do Shai só aconteceu por conta do carro de som. Porque um dia antes do carro de som ir parar lá, o Shai estava falando pro Black que a Kali passava dos limites. Estava separando a Kali do Black. Eles iam dançar juntos ali, o Shai entrava no meio e empurrava a Kali. Dizia que a Kali não ia saber jogar com eles, que não queria a Kali no seu grupo. Só que a Kali é bobinha. E por estar apaixonada pelo Cesar Black, ela mudou de grupo e ficou implorando pra entrar no paiol. E só conseguiu por conta do carro de som. O Shai, inclusive, pediu desculpas pra Kali sobre tudo o que aconteceu. Desculpa, de verdade. Eu sou muito sincero. Às vezes eu tenho que diminuir a insensibilidade. Eu quero que você entenda que tudo que eu falo é sinceridade. Eu quero bem pra todos nós, de verdade. E a Kali super entendeu, né? Por isso, amigo, que eu tô aqui na casa há três meses, veio o carro de som e eu não acreditei. Então a Kali foi a primeira a citar o carro de som. Valendo frisar que a produção do programa já tinha deixado claro que não era permitido citar o carro de som. Só que a Kali aqui deixa bem claro que ela não acreditou no carro de som. E a gente já vê pelas atitudes dela, né? Que bom também que ela não acreditou no carro de som, porque assim é bom que a gente vê a personalidade dela. Mas aí, meus amigos, ela citou o carro de som e não podia. E neste momento o áudio foi cortado. Nisso que o áudio foi cortado, nós vimos o Shai olhando pra um lado, pro outro, pra ver da onde tava vindo a voz. A Kali também olha e muito provavelmente, quase certeza, era a produção do programa dando uma bronca. Quando o áudio volta, eles não falam nada, eles ignoram que a produção do programa deu uma bronca. Mas ficou bem óbvio isso, gente, que era uma bronca da produção. Só que a produção já dá a bronca e fala, agora a vida que segue, vocês ignoram o que eu falei aqui, né? Não comenta nada sobre isso. E se comentar, dá ruim. Aí o Shai continuou o assunto depois dessa bronca da produção, disse que sempre foi de verdade o que ele conversou com a Kali. Que quando ela tava no outro grupo era uma coisa, agora que ela rompeu com o outro grupo é outra. Minha sinceridade não é grosseria contigo, eu sou sincero assim. E a Kali. É seu jeito, se eu não entendesse, meu amor, eu não estaria com você aqui quase na final, falta só um mês e meio. Aí a Kali já pegou pesado dizendo que tá quase na final, por quê? É muito provavelmente essa galera não vai chegar até a final ou quase na final. Dizer que tá quase na final é forçar a barra. Mas a Kali tá adorando e ela conseguiu o que queria, porque agora ela tá no grupo do paiol. Ela só vai ver o quanto isso foi prejudicial pra ela quando ela sair do programa. Mas eu acredito que mesmo assim, se ela sai do programa e o Black fica com ela porque vê que tem uma repercussão positiva, aí, meus amigos, aí ela nem tá ligando, ela só quer que o Black fique com ela mesmo. A mulher ficou apaixonadíssima pelo Cesar Black e ele não dá bola pra ela. Porém, teve uma situação polêmica e eu vou mostrar no próximo vídeo e vocês fiquem ligados. Até uma próxima e tchau!